Parece que temos o Tyrant já começando a atacar o paraíso. Está começando pelo Diplodoco, já deu ataque. Ih, rapaz, será que vai derrubar? Mordeu ali a perna dele. Tá com 100%... Nossa! 7? Não vai cair. E infelizmente o nosso Diplodoco irá perecer. E... caiu. Nossa, velho. O Tyrant, que antes não estava atacando ninguém, chegou agora no paraíso para a destruição. E aqui do outro lado, o Rudy foi eliminado pelo Tiger já nesse começo de episódio eletrizante ao qual temos o Tyrant saindo ali da zona de conforto e atacando tudo e a todos. Principalmente o paraíso agora e também o Tiger indo para cima agora do Rudy. E eliminando ele. É, no final das contas a gente sabia que infelizmente o Rudy e o Tiger talvez pudessem lutar um contra o outro por conta do território que estavam bem próximos. E acabou resultando nisso, né? No falecimento do Rudy. E para esse episódio aqui então eu tenho para vocês a pedidos 5 Triceratops e também temos o Teresinossauro, que vai trazer uma proteção a mais aqui para o nosso vale. Eu sei que como eu já falei, né? A gente vai sair. A propósito, estamos chegando perto do momento da nossa saída. Mas claro, também temos que defender um pouco dos herbívoros restantes. Não podemos apenas colocar carnívoros de fato. E rapaz, não. Ele está caçando, velho. O Dan está indo atrás de um Galimimus e vai pegá-lo provavelmente ou não. O Galimimus vai conseguir fugir? Pelo que parece sim. Ele está correndo a toda velocidade ali, ó. Pegou. Já era. Galimimus acabou cansando e foi pego pelo Dan. Vamos soltar aqui então o Teresinossauro. E depois a gente solta os Triceratops. E estamos tendo mais um ataque aqui dessa vez. O Alossauro está indo para cima de um Galimimus. Está correndo ali. Os dois Galimimus começaram a correr na verdade, mas ele quer esse branquinho aqui, ó. Vai pegar, galera. Nossa, está chegando perto. Ou será que não? Será que o Galimimus está desviando ali, tentando de alguma maneira cansar o Alossauro. E conseguiu. Conseguiu escapar? Pelo que parece sim, galera. Eu acho que conseguiu, ó. Galimimus escapou do Alossauro. Não. Acabou parado. Ah, já era. Vai pegar. Não. Parou. Conseguiu. Até o Alossauro cansou, galera. Nossa. Pelo menos o Galimimus conseguiu sair vivo, o que é muito bom. E o nosso Teresinossauro está aqui. Vamos colocar o nome então de Odin. Ou Odin. Aí, ó. Beleza. Odin está aqui. E do outro lado já vamos libertar os Triceratops. Saindo aqui agora os Triceratops para mais uma defesa no nosso Vale Encantado. Que já está tendo loucuragens. Cadê o Tyrant? Ele está aqui ainda? Ué, cadê o... Tá aqui. Ah, o Tyrant... Sério? Ele eliminou o Diplodoco por nada e foi embora. Simplesmente colocando um aviso no paraíso dizendo que, ó, vocês não estão mais em segurança. E pensar que a gente até estava imaginando que o Tyrant era alguém do bem. Que não ia atacar ninguém. Que ia ficar na dele. Até de repente proteger, né? O Vale. Mas não. Acabou se mostrando uma criatura que veio para o caos. E falando em caos, nós temos aqui um aviso de... Ih, rapaz. Tornado? Ou é apenas uma chuva forte? Pode ser, né? Que seja um tornado. Vamos ficar observando. Torcer para que não. Tá, os Triceratops estão saindo aqui. Ok. Temos também aqui um Velociraptor. O Tyrant colocou o Velociraptor para correr. Beleza. Ó, a chuva está bem forte, galera. Pode ser que tenha tornado. Estamos tendo mais um ataque aqui. O Alossauro não desistiu. E está indo novamente para cima ali de um Galimimos para tentar pegá-lo e devorá-lo. Ah, lembrando que o nome do nosso Triceratops é Madimbu. Já vou colocar ali para vocês. Enquanto isso, o Galimimos está fugindo a toda velocidade. Será que dessa vez o Alossauro irá conseguir pegar o Gali? Está tentando, galera. Está muito cansado, coitado. Vai precisar de mais treino de perna. E de fato, ele não conseguiu pegar o Galimimos. Acabou cansando aqui o Galimimos também novamente. Coitado do Alu, velho. Coitado. E agora a gente aproveita e já coloca aqui. Opa, espera aí. Voltou a caçar? Voltou a caçar e o Galimimos... Não, mas já está longe. Acho que ele não vai pegar do mesmo. Está indo, galera. Ih, vai pegar agora. O Galimimos tinha cansado. E agora foi pego. Finalmente o Alossauro conseguiu caçar. E eu vi que o Tiger... E eu vi que o Tiger... Não, o Tiger... Nossa, pegou um Galimimos. Os Galimimos agora estão sendo extintos aqui do vale. Todos estão sendo caçados. Eu vou colocar o nome aqui do líder. Espera aí. Pronto. Majin Buu. Tá aí o nosso líder. Beleza? Já ficou de dia. Temos aqui o Odin que está correndo pra lá e pra cá. Talvez ele consiga fazer uma proteção maior do que um Teresinossauro faria. Até porque ele é um pouco mais forte do que o comum. Ele está chegando aqui pra tomar água agora. Passou correndo. Está tentando reivindicar aqui um território pra ele. O que sobrou do pântano, já que o Teri gosta, né? De um lugar mais úmido. Ele tentou encontrar aqui o que sobrou do pântano. Está ali tomando água. Ok. Vamos ver aqui. O... Friagem está pra cá. Temos aqui o outro Quetzal. E coitada Amora. A Amora está próxima aqui dos Velociraptores que já começaram a lutar entre si. Provavelmente pela liderança. Vamos ver. Velociraptor versus Velociraptor. 87%. 100% ainda. Começaram agora a lutar um contra o outro. E vamos ver quem que será o líder aí. Será que ainda vai ser a Velociraptor 03? É, eu acho que sim. Botou pra correr ali a 01. E desse outro lado nós temos o Fênix. Que está deitado aqui, infelizmente, perdendo vida. Ele está com fome. E está com saúde 23%. Está tentando recuperar, né, galera? Vamos ver. De repente ele vai pra cima de algum herbívoro que tem aqui em volta. É que a comida está bem escassa. Está tudo horrível. E opa, nós temos aqui o Tyrant versus o Odin. Nossa! Já começou como aqui, galera? 56%. Deu ali um peteleco. 91%. Nossa, será que o Tyrant vai eliminar o Odin que chegou agora? 12%. Deu mais um peteleco. 82%. Nossa, é dura a casca aqui do Tyrant. Mas não conseguiu. Está recuperando? Está recuperando. Beleza. Pelo menos isso. O Odin não faleceu. E ainda conseguiu tirar um pouco de vida do Tyrant. E agora nós temos uma batalha entre Triceratops e Dentes de Sabre. Está observando ali pra ver se vai atacar. E parece que temos o Dan versus o Majin Buu. E o Dan... Nossa, Majin Buu... Foi eliminado. Caraca, o maluco chegou agora e foi eliminado. Coitado. Aqui desse outro lado o outro conseguiu sair vivo. 30%. Majin Buu durou nada. Durou nada. Deixa eu ver aqui do outro lado. Nós temos um Velociraptor que começou a caçar provavelmente o Galimimus. E de fato pegou aqui o Galimimus. Mais um Gali. Como eu já falei, a extinção dos Galimimus aqui do Vale Encantado. Só temos dois Galimimus. Apenas dois. De toda aquela galera que a gente tinha anteriormente. De fato já está ficando muito perigoso colocar qualquer tipo de herbívoro mais fraco aqui no Vale. Porque os carnívoros, principalmente o Tyrant e os Velociraptores começaram a tomar tudo isso aqui. Então não tem muita escapatória galera. A gente tem que colocar só os Predadores Fortes. Até os Fortes galera. Como vocês viram aqui o Triceratops. Pelo menos o Majin Buu ele já foi eliminado. Não durou nada. E o Asa aqui já está eliminando o Triceratops. Não, deixa eu vivo. E a Amora vai ser caçada por um Velociraptor. No meio do mato a gente nem vai enxergar nada. Acabou? Está aqui a Amora. O Velociraptor começou a correr. Está indo, vai pegar a Amora. Eu achei que ela estava escondida ali, mas não. Ó, gritou. Ele desistiu. Ele não atacou a Amora. Nossa, teve pena galera. Porque estava indo reto pegar. Ou não? Pegou. É. Eu já estive errado antes. E aqui mais uma batalha. A gente está tendo dessa vez o As. Indo para cima. Indo caçar o Galimimos. Nó, agora a gente só vai ter um Galimimos apenas. E se foi. Mais um Galimimos para a conta. Vários já foram caçados. Perdemos diversos dinossauros nesse vale. Então infelizmente já está começando galera. Está começando. Como eu falei. Estamos próximos cada vez mais. De abandonar aqui este local. E aqui a gente vai ter uma batalha de Tyrant versus Alossauro. Tyrant que está com 87%. Ainda machucado devido a batalha contra o Teresinossauro. 73 aqui. Vai dar o ataque? Ou vai receber outro ataque do Tyrant? Eu olhei o ataque. Beleza. 71. O bom é que vão tirando vida do Tyrant. Pelo menos isso. E se os carnívoros foram colocados aqui para combater o Tyrant? Agora pelo que parece se uniram. Porque o Teresinossauro atacou. E agora o Alossauro atacou. 46%. 71. Tem que dar mais um ataque pelo menos. Aí ó. Boa. 55. Ok. E botão para correr o Alossauro. Está tranquilo. Pelo menos ele fez a parte dele. Já está valendo. E bom galera. A gente vai ficando aqui para este episódio. Espero que vocês tenham gostado e divertido. Valeu a todos. Muito obrigado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro. Ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Não se esqueça aí de comentar os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui. No nosso Vale Encantado. E aqui a gente está tendo uma manada indo embora do paraíso. Porque de repente já perceberam que não é tão paraíso assim. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí